Ainda temos uns minutos Não nos vamos esvajar Não nos vamos esvajar Porque os homens resolutos Não perdem tempo a pensar Nós devemos ponderar Nós devemos ponderar Muito antes do agir Quem não sabe organizar E nunca chega a ir proibir Então vamos construir Então vamos construir Uma obra para o futuro Uma obra para o futuro Para não desiludir E aqueles que nos procuram Quem não é riscado ao escuro Quem não é riscado ao escuro Quem não for aventureiro Sei que trabalhar no duro E ganhar pouco dinheiro Volto dizer meu parceiro Volto dizer meu parceiro Eu não gosto de aventuras Eu não gosto de aventuras Pois há-me muito rifeiro A fazer fracas figuras Toda a gente faz loucuras Toda a gente faz loucuras Só bem idade e diferem De as duas crianças mais puras Há mais infame mulher Aqui salve-se quem puder Aqui salve-se quem puder Que a desgurra Que a desgurrada é pra andar A desgurrada é pra andar Que a melhor volta a lhe der E é o que fica a ganhar Não me vais abufinar E não me vais abufinar Com tamanho disparate Com tamanho disparate Eu sei como te trabalho Aqui, aqui, eu e qualquer parte Para dar primor à arte Para dar a primor à arte É preciso a petidões Dentro deste belo arte Me guarda as tradições Mas que grandes confusões Mas que grandes confusões Tu havias a raijar Como é coxar latões E podem isto copiar E também me vou sentar E também me vou sentar Muito cansado estou O meu abraço te dou-lhe E o meu abraço te dou-lhe E sergaceira à despedida O que entre nós se passou a morir E não deixou de ser cantido E o meu abraço te dou-lhe A CIDADE NO BRASIL